A vida é doce como cachaça A vida é doce como cachaça Às vezes ela é doce Às vezes ela é amada A vida é doce como cachaça A vida é doce como cachaça Quantas vezes eu embriaguei Quantas vezes eu chorei Por nada A vida é doce como cachaça Às vezes ela é doce Às vezes ela é doce Às vezes ela é amada Às vezes ela é doce É amarga, é amarga, mas eu preciso de ti, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, eu preciso de ti.